No seu lançamento, esse jogo foi considerado pela 2K como um terceiro carro-chefe ao lado do GTA e Red Dead Redemption. Porém, esse hype excessivo, junto com a ganância do estúdio, inevitavelmente levaram esse game ao fracasso. Mas ao menos uma coisa boa veio desse projeto, pois boa parte do conceito desse game acabou sendo melhor aplicado por outro assimétrico que até hoje faz sucesso, o DBD. O pioneiro do gênero assimétrico, ele se chamava Evolve, e ele era vendido como um jogo feito pelos criadores de Left 4 Dead e Counter-Strike, sem contar que o jogo prometia entregar a experiência definitiva da nova geração, além de uma premissa nunca antes vista num AAA, co-op de 4 contra 1 multiplayer. A ideia era a seguinte, seriam 4 caçadores contra um monstro pitoresco e gigantesco dentro de um planeta alienígena, como se fosse um terceiro ato de um filme estilo Alien vs Predador. Pois é, colocando tudo isso dentro da nossa perspectiva, dá pra entender que seria impossível não hypar esse jogo. Mas tem apenas um pequeno problema nessa premissa, ninguém queria comprar a ideia desse jogo pelo simples fato de que originalmente ele seria Left 4 Dead, só que ao invés de zumbis, os jogadores enfrentariam um monstrão foda maior que o Fabio Giga, controlado por IA. E até existe uma boa possibilidade da Turtle Rock conseguir colocar esse projeto nos trilhos caso eles ainda tivessem o suporte do Gabe. Porém, como não era o caso, eles precisaram de um plano infalível para que alguma empresa publicadora adotasse o projeto de Evolve. Mas os executivos, eles queriam saber qual que era o diferencial que faria valer a pena o investimento nesse game. E foi aí que as coisas começaram a desandar, pois numa tentativa de fazer o jogo ficar mais palatável e mais marketável, eles mudaram a premissa do game para 4 players contra 1. E já que 4 jogadores contra IA era Left 4 Dead, 4 jogadores contra 1 naquela época era algo revolucionário. E a THQ pulou na oportunidade de fazer um jogo ambicioso com um time de desenvolvedores bem competente. Tudo parecia perfeito, nada poderia dar errado, mas deu muito rápido mesmo. Já que a THQ logo declarou falência e os planos da Tartaruga Pedra quase foram por água abaixo, se não fosse pela 2K. Pois é, por sorte do destino, essa empresa gigante que incorporou a THQ resolveu continuar o Evolve por acreditar que o projeto poderia sim ser um dos novos carros-chefe da empresa. Eles estavam tão confiantes nisso que eles até afirmaram que o jogo se cementaria como um clássico ao lado de GTA e Red Dead Redemption, que hoje em dia soa como loucura, mas naquela época eles não sabiam o que nós sabemos hoje. A Turtle Rock simplesmente não estava preparada para fazer um jogo 4 contra 1, até porque essa não era a ideia original do jogo. Mas obviamente eles estavam dispostos a tentar fazer a visão deles se encaixar nos novos planos. Então eles afirmaram que o jogo possuía um plano de atualizações constantes para balanceamento e adição de novos personagens e mapas. E as promessas não pararam por aí, pois a 2K prometia um jogo multiplayer com a mesma experiência de um AAA. Com uma premissa nunca antes vista que ia mostrar o poder da nova geração e o seu lançamento seria em 2014. E carregando um hype imenso nas suas costas, o jogo acabou sendo lançado em 2015 com uma abertura insana. E se você estava se perguntando por que diabos que a 2K pensou que esse jogo seria um sucesso, provavelmente foi essa abertura que acabou ludibriando eles. Porém, mesmo com as coisas parecendo ir muito bem, o jogo já estava mostrando sinais de que algo de errado não estava certo. Logo de cara, o Evolve foi lançado com mais de 40 DLCs adicionais, que faziam o jogo ficar 3 vezes mais caro caso você quisesse ele completo. O que não seria tanto problema caso o jogo custasse no máximo uns 40 reais. Quem dera xablauzinho, Evolve ele foi lançado por 80 dólares, o que era algo em torno de 250 reais naquela época. Basicamente, o jogo era tudo o que o consumidor gamer não queria. Ele era um game multiplayer com o preço de um AAA. E para piorar, ele tinha o mesmo modelo de monetização de um jogo free to play, tendo um passo de batalha pago e inúmeras DLCs caríssimas. E ainda tem o fato do jogo não ter mantido a sua promessa de atualizações constantes. Até porque o jogo ele lançou já altamente desbalanceado, e a equipe só pôde atualizar o jogo 3 meses depois. O que é uma eternidade para um jogo online totalmente desbalanceado. Mas o que diabos aconteceu para ter dado tudo errado? A nossa sorte, esse artigo da Comic Book, ele responde tudo isso, e ainda dá mais insight nos bastidores do jogo. Segundo o roteirista principal do Evolve, a equipe ela pretendia sim manter o jogo atualizado desde o primeiro dia. Porém, a 2K tinha outros planos. Eles pretendiam lançar esses updates de forma trimestral, dizendo que o custo para isso era muito alto. Meu filho, o custo alto mesmo era pagar 240 dólares para ter o jogo completo. Bicho, tu já pensou pagar 720 reais num jogo multiplayer? E olha que eu tô levando em consideração o dólar da época, quando eram míseros 3 reais. E não acaba por aí. A THK e a empresa da Tartaruga, eles estavam de acordo que o jogo deveria ser free to play para ter um bom alcance de jogadores, e permitir que eles experienciem o game antes de investir dinheiro nele. Porém, a decisão de fazer o jogo ser pago no preço máximo de um AAA, ela foi da 2K, que apostou no retorno a curto prazo e não se preocupou com o médio a longo prazo. Porém, a informação mais interessante que esse rapaz deu, foi que a equipe da Turtle Rock, eles já sabiam durante as versões iniciais do jogo, que ele não funcionaria tão bem quanto eles imaginaram. A ideia de 4 contra 1, ela vende bem, mas ter feito um jogo onde os dois lados têm características únicas e muito diferentes, fez o jogo ser quase impossível de balancear. Muitos dos poderes dos monstros, eles quebravam o jogo quando colocados contra caçadores de habilidades diferentes, então o jogo precisava de updates constantes que o time não podia prover. Então, no fim das contas, os funcionários colocaram a culpa no excesso de hype feito pelo marketing e ganância por parte da 2K, mas eu não acho que isso leve em conta a história por completo. A Turtle Rock não acreditava no formato 4 contra 1, já que eles acreditavam que ter um jogador como um monstro não poderia dar certo, pois isso causaria uma calamidade de balanceamento, adicionando variáveis demais. E o que eles não sabiam é que apenas 2 anos depois, lançaria o jogo de maior sucesso do gênero assimétrico, que aprendeu bastante coisa com os erros do seu predecessor. Enquanto o Evolve, ele era uma bagunça no quesito balanceamento, pois os dois lados tinham características diferentes demais, o DVD tentou minimizar as variáveis do lado que tinha mais players, efetivamente fazendo todo o sobrevivente ser igual. Eles mudariam apenas a sua aparência e as suas vantagens, enquanto os killers teriam poderes totalmente diferentes. E por mais que pareça uma mudança pequena, isso já foi o suficiente para ajudar no balanceamento do jogo, já que os killers seriam balanceados individualmente, enquanto os sobreviventes seriam balanceados coletivamente. Outro fator muito importante para o sucesso do DVD foi o preço do jogo, já que ele foi lançado a 20 dólares, que davam uns 70 reais na época, o que é bem mais acessível. Sem contar que as DLCs do jogo só foram a ser lançadas alguns meses após o lançamento do game, sendo que metade delas pode ser desbloqueadas de graça através da progressão natural do jogo. Outra coisa importante é o fato que o game conseguiu cumprir a promessa que o Evolve não conseguiu. Os desenvolvedores mantiveram o jogo frequentemente atualizado com novas DLCs e tentativas de balanceamento até hoje, seis anos após o lançamento. E finalmente, o DVD foi um jogo que foi criado junto com a comunidade, onde os devs faziam lives discutindo com os players sobre balanceamento, licenças, próximas atualizações do jogo e qualquer outro assunto aleatório pertinente da comunidade. Eles sempre tentaram se manter unidos a essa comunidade e esse fator é um dos mais importantes para manter o jogo vivíssimo. Sem contar, claro, com os inúmeros crossovers que mantêm os jogadores voltando para jogar com novos assassinos e novos sobreviventes. Pois é, o DVD nunca prometeu algo grandioso demais que não pudesse cumprir, se manteve no seu plano de lançar DLCs e fazer crossovers, e ele teve contato direto com seus jogadores recebendo feedback e agindo sobre ele, com balanceamentos frequentes, mudanças de mecânicas e dinâmicas de jogo de acordo com esse mesmo feedback. Além do fato de que por mais que o jogo tenha muitas DLCs, muitas delas são com figuras icônicas do mundo de terror que mais agregam ao jogo do que aparentam ser apenas uma forma pespicaz de tomar o seu dinheiro. No fim das contas, o Evolve acabou falhando por ter hypado demais uma coisa que não poderiam entregar. Ele falhou por ter cobrado alto demais por um jogo que não valia nem metade do preço e por simplesmente ter mudado a sua ideia original no meio do caminho para ser um produto mais marketável. Ou seja, eles colocaram como prioridade a vinda do jogo acima da experiência do usuário, o que é exatamente o oposto que o DVD fez. E acabou que tudo que um jogo fez de errado, o outro aprendeu para poder ter sucesso. Que história bonitinha, rapaz. Caso você não seja fã de Evolve, claro. Mas caso você seja fã de DVD como eu, talvez você esteja se perguntando onde está o teaser do próximo killer, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.